Hebreus 1,7 Diz assim E quanto aos anjos, diz O que de seus anjos faz ventos E de seus ministros labareda de fogo Amém Pode sentar Irmãos Nós temos falado Que Deus tem um objetivo com as nossas vidas Claro, lógico Lógico Deus tem um plano Deus tem um propósito Deus tem promessas Deus tem tudo isso Mas de quem depende o cumprimento de tudo isso? Depende de Deus? Não A Bíblia diz que em todas quantas são as promessas de Deus Nela tem o sim Quer dizer, já tem a determinação de Deus Mas, como temos visto também Cada promessa de Deus se cumpre sobre as nossas vidas Quando nós nos enquadramos na palavra que traz aquela promessa Há promessas específicas para uma determinada conduta Existem promessas de prosperidade Promessas para aquele que medita na palavra de dia e de noite Promessas de ser uma terra deleitosa Para aquele que entrega o seu dízimo Promessas de curas, de libertação Pelo conhecimento da verdade Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Então, à medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento Nós vamos atingindo a plena libertação Vamos alcançando a plenitude de Deus Tudo isto é um processo Que se nós começarmos a persegui-lo Chega uma hora que a gente alcança Então, aqui mesmo a Escritura está dizendo Que Deus faz de seus ministros Ministro, uma palavra que vem do grego É simplesmente servo Aquele que ministra é aquele que serve Então, Deus faz dos seus servos Labareda de fogo É um objetivo que ele tem É um ideal que Deus tem Agora, o que nós queremos frisar É a vontade permissiva E a vontade absoluta de Deus Nós vemos, por exemplo, Moisés dando carta de divórcio Sabemos que aquela não foi uma vontade absoluta Não é isso que Deus queria Mas, houve uma permissão Jesus mostra essa permissão Quando é questionado no Novo Testamento E as pessoas dizem para ele Ah, Moisés permitiu E ele diz assim Moisés deu Foi por causa da dureza dos vossos corações Então, aquela ação está demonstrando Que o problema não estava naquela carta Mas estava nos corações O problema não era na carta Era nos corações Então, quer dizer As pessoas saíram do centro da vontade de Deus E entraram numa situação permissiva Saíram do absoluto para o permissivo Para o tolerante E aí, meu irmão Não é a mesma coisa É o que nós queremos ver Não é a mesma coisa Viver uma vontade permissiva E uma vontade no absoluto A permissão Deus nos dá Como livre-arbítrio Para fazermos o que quisermos Agora as consequências vêm depois O absoluto é quando nós conseguirmos abrir mão Da nossa vontade para fazer a vontade de Deus Aí entra a vontade absoluta de Deus Por exemplo Em João 10, 10 Versículo que foi Muito já Mão diria Lido Esplanado Diz Jesus declara que Eu vim para que tenham Vida E vida Com abundância E muita gente fica falando dessa vida abundante Quando na verdade Não estão vivendo ela Mas tomam a passagem bíblica Como um slogan Meu irmão, não funciona A Bíblia não é um slogan A Bíblia não tem um monte de palavrinha Para a gente ficar Jogando para o alto Jogando no vento Sem realmente viver aquilo Vestir a camisa desta realidade A vida que Jesus nos dá Não é uma vida Que venha sem que nós tenhamos que fazer alguma coisa Sempre teremos que fazer alguma coisa Se não houver uma renúncia Por exemplo Não vamos alcançar esta vida abundante Que a Bíblia fala Claro que não Não tem como Eu não posso ficar de braços cruzados E esperar uma vida abundante Alguma outra atitude Eu tenho que ter Como aquelas pessoas que dizem assim Ah, eu estou na igreja Tudo bem, é um começo Ah, eu fui na igreja Essa semana Já fiz a minha obrigação Esse está fora Esse está cortado Do reino de Deus São atitudes que nós vemos De pessoas que nunca vão desfrutar Da vida abundante Que Jesus prometeu Podem ter um bom emprego Podem ter bens materiais Mas a vida abundante Que Jesus prometeu Está muito além de bom emprego E bens materiais Tem muita gente vivendo de migalha E se contentando com elas E achando que tem a vida Mais abençoada Dessa terra Mas glorificado seja o nome do Senhor Que a Escritura nos mostra Um homem que tinha tudo Que nós conhecemos Como a passagem do jovem rico Tinha tudinho Mas lhe faltava alguma coisa Ele ainda estava vivendo Uma vontade permissiva O absoluto Ele não alcançou Entende, meu irmão? Às vezes a vida parece Que está indo muito bem E a pessoa se acomoda Naquilo que é permissivo E não absoluto Nós precisamos Entrar numa batalha Entrar no nosso quarto Fechar a porta E ter coragem Porque muita gente Não toma essa atitude Porque não tem coragem De ouvir a verdade Proveniente de Deus Não, vai que Deus Me manda largar aquilo Vai que Deus Me manda largar aquilo outro Vai que Deus Será? Não, é melhor Continuar do jeito Que eu estou Estou bem São os covardes Espirituais Que nunca experimentarão A plenitude Do poder de Deus Mas nós queremos Amém? Você quer a plenitude Do poder de Deus Meu irmão Nós não somos covardes Amém? Deus não nos deu O espírito de covardia Nós queremos sim E aquilo que Deus Quiser que nós Venhamos a abrir mão Nós queremos abrir Vamos empregar Nossa força para abrir Nós queremos conhecer O centro da vontade De Deus O que Deus tem realmente Para as nossas vidas Não é viver uma vidinha De migalha Comendo as migalhas Que caem da mesa Dos seus senhores Não, não Nós somos filhos Amém? Como diz João 1,12 A todos Quantos receberam Deu-lhes o poder De serem Feitos filhos de Deus A saber Os que creem No seu nome Nós cremos E não queremos Abrir mão De modo nenhum Do centro Da vontade de Deus Viver uma vontade Absoluta Para sermos Como diz aqui em Hebreus Labaredas de fogo Amém? Meu irmão A gente bater o pé E o diabo correr Não é nós corrermos dele Como acontece por aí Em muitos lugares Por exemplo Apocalipse 12,11 A passagem Que é o tema central Na nossa igreja Eles, pois, o venceram Pelo sangue do cordeiro Pela palavra do testemunho E não amaram A própria vida Até a morte E eu já tenho falado Não amaram A própria vida Até a morte Não quer dizer Necessariamente Que tenham Sido Martirizados Ou que morreram Não 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 amar a própria vida Até a morte É você abrir mão Dos teus planos Projetos e ideais Para encampar Na sua vida Os planos Projetos e ideais De Deus É você colocar A tua vida A prova Confiado na palavra Arriscar Arriscar a tua vida Para ver o cumprimento Da palavra Da palavra de Deus Isso é não Amar a própria vida Até a morte Não necessariamente Que vá morrer Ou que tenham sido Martirizados Para alcançar A vida eterna Não Mas significa Que estavam Predispostos A ir Até o fim Confiados na palavra Do testemunho Custasse O que custasse E Paulo Alcançou Quando ele diz Que o viver é Cristo E o morrer É lucro Tem muitos detalhes Que realmente Nós vemos que As pessoas Não conseguem Se enquadrar Há muitas promessas Na Bíblia Que nós não temos visto Se cumprir Sobre a vida De muitos A maioria E como eu falava Para os irmãos A palavra é dura Tem palavras Que só misericórdia De Deus Mas meu irmão A grande realidade É que quando nós Vemos Isaías 53 Ele levou As nossas dores Levou as nossas Enfermidades Ele levou tudo E o povo Está aí caindo Pelas tabelas Caindo aos pedaços Cheio de jugos Todo problemáticos Cadê a vida abundante? Cadê tudo isso? O erro está na palavra? Será que não foi bem assim? Não meu irmão Não é exatamente assim Só que nós Seres humanos Não temos conseguido Abrir mão Suficiente Do mundo Para juntar Um tesouro Glorioso No céu E alcançar As coisas espirituais A igreja de Jesus Cristo O reino de Deus Não pelearam Não pelearam Não pelearam Não entraram no seu quarto Não gritaram diante de Deus Não choraram ao pé da cruz Atitude Diferente Vida Diferente Nós precisamos Nós precisamos Olha A nossa força Que vem Que vem o que quiser vir Porque quem está no centro Da vontade de Deus Está acima de tudo isso E como está E como está Amém meu irmão? Nós temos que buscar isso Centro da vontade de Deus Pelejar Guerrear Não se cansar Isaías 10 27 Uma palavra Fantástica Você precisa aguardar este Versículo Que ele tem ligação Com toda a escritura Logicamente Diz assim E acontecerá naquele dia Que a sua carga Será tirada Do teu ombro E o seu jugo Do teu pescoço E o jugo Será despedaçado Por causa da unção Que unção é essa? Unção É a própria Presença A glória Do Espírito Santo Nas nossas vidas Isso aqui Está ligado Aqui A Isaías 61 Que diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para pegar boas novas Aos mansos Enviou-me a restaurar Os contritos de coração Proclamar liberdade Aos cativos Abertura de prisão Aos presos A pregoar o ano Aceitável do Senhor O dia da vingança Do nosso Deus A consolar todos os tristes Ordenarás cerca dos tristes Decião Que se lhes dê Ornamento por cinza Olho de gozo Por tristeza Veste de louvor Por espírito angustiado Afim de que se chamem Árvores de justiça A plantação do Senhor Para que ele seja Glorificado Irmãos Que unção Que coisa tremenda Ora Se você está ungido Para proclamar Liberdade aos cativos Então você não pode Ser preso Se você está ungido Para abrir vista Aos cegos Então você não pode Ser um Cego de entendimento Se você é aquele Que apregou O ano Aceitável Do Senhor Ninguém pode Impedir a tua Caminhada A Bíblia diz Quão formosos São sobre os montes Os pés Dos que anunciam A paz Dos que anunciam Coisas boas Se você É quem Proclama Que vai ser Dado ornamento Óleo de gozo Por tristeza Veste de louvor Por espírito Angustiado Então Se você É o anunciador Dessas coisas De que lado Você está O que está Sobre a sua vida Então Meu irmão Como é que tem Gente por aí Como tem Gente por aí Que não está Vivendo aquilo Que o evangelho Propõe Irmãos Nós precisamos Entender Que existem Duas vontades De Deus Sobre a nossa vida É aquilo Que Deus Tolera Que a gente vai Fazendo a nossa Própria vontade E é aquilo Que a gente Resolve Fazer a vontade De Deus Tudo é a vontade De Deus Tudo é a permissão Dele Mas tem a permissão Que a gente vai Vivendo um dia a dia Tudo bem Mais ou menos Casa Trabalho Igreja Casa Trabalho Igreja E tem aqueles Que não se contentam Com isso Aqueles que querem Ressuscitar Dentre os mortos Aqueles que querem Despertar Aqueles que querem Realmente ver O triunfo Da palavra Aquele que abre A palavra E vê Jesus Operando tantas Maravilhas Dizendo que Daria o Espírito Santo Vê Jesus Dizendo que Restauraria O nosso ser Por completo Vê Jesus Fazendo todas aquelas maravilhas E a pessoa Entra no seu aposento E começa a questionar Senhor Por que que eu não estou vendo isso? Senhor Por que que isso não está acontecendo Com a minha vida? Senhor Por que que diz Que tu cura Mas eu estou enfermo? Senhor Por que que diz Que é assim Mas eu estou assado? Senhor Por que que todos Progridem Mas eu não estou progredindo? Senhor O que que está acontecendo? E começa aquela batalha Você começa a querer encontrar O centro da vontade de Deus Aí Deus se revela a você Se você não tiver essa sede Se você não tiver esse desejo Meu irmão Você vai viver uma permissão de Deus Deus vai permitir você dentro da igreja Vai permitir você no teu trabalho Vai permitir Mas o absoluto De que Deus quer para as nossas vidas É falar pela nossa boca É tocar pelas nossas mãos É andar pelos nossos pés É isso que Deus quer Se mover em nós Amém? Então Observa aqui O que que aconteceu com Paulo? A velha história que nós temos colocado Quando Jesus aparece para ele No final do livro de Atos E diz assim Paulo Sai de Jerusalém E não receberão teu testemunho Não senhor Eu vou ficar por aqui Eu vou pregar esse povo Coisa e tal Aquele bate-boca que a gente já conhece Aí o que que acontece com Paulo? Ele cai numa prisão Aí vem Jesus e diz assim Ó Paulo Não importa dar em Roma Uma vontade permissiva Já que você entrou nessa Paulo Importa que você vá em Roma Eu vou mudar o plano Tu está dentro de uma outra vontade Que eu não tinha para você Eu tinha contigo o mundo dos gentios Tu eras o apóstolo dos gentios Agora tu vai até Roma Foi Roma Pregou lá em Roma Fez a obra em Roma Mas era isso que Deus tinha? Não Diz a tradição judaica Que Paulo morreu Lá Morreu preso Uma prisão domiciliar Depois mudou um Um imperador lá de Roma E mandou decapitá-lo Agora Vamos ver a situação de Pedro Aonde foi o ministério de Pedro No centro da perseguição Jerusalém Aonde ninguém podia abrir a boca Para falar de Jesus Cristo Lá estava Pedro Vieram os homens Pegaram Pedro Jogaram ele dentro de uma cadeia O que que aconteceu? Foram os anjos lá Abriram as portas da cadeia Tiraram as algemas dos braços deles Mandaram eles colocarem as suas roupas Saíram E ir para o mesmo lugar Aonde eles tinham sido presos E continuar pregando O que que é isso? Vontade absoluta Centro da vontade de Deus Meu irmão Para ser livre do mal Não pode viver uma vontade permissiva Tem que viver vontade absoluta É a nossa luta dia a dia Senhor Estou no centro da tua vontade ou não? Me diz o que eu tenho que largar Me diz o que eu tenho que fazer Mas eu não abro mão de viver nessa terra No centro da tua vontade Que aí meu irmão Você pode desafiar o diabo De olho fechado Todo mundo com medo de bala perdida Você não está nem aí Porque você sabe que no centro da vontade de Deus O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Guardará tua alma Aguardará tua entrada e tua saída Desde agora para sempre Para aqueles que estão No centro da vontade de Deus Não é vivendo a sua vida Uma vontadezinha permissiva Passeia na igreja um dia Passeia na igreja outro dia Lugar de passear não é na igreja Igreja é lugar da gente realmente crescer Crescer Não se acomodar num banco Mas buscar a vontade de Deus Dia a dia para a sua vida Observa a vida de Elias Elias estava no centro da vontade de Deus Bom Para dizer o que ele disse Se eu sou o homem de Deus Que caia fogo do céu e consuma E caiu Ele deveria estar no centro da vontade de Deus Mas observa uma coisa No tempo de Elias O que aconteceu? Veio uma perseguição terrível E vários profetas de Deus Foram mortos ao fio da espada Vários No tempo de Elias Vários profetas caíram a espada Eu só pergunto uma coisa Quem pôs a mão em Elias? Tem diferença ou não tem diferença? Não basta ser crente, meu irmão Tem que ser o melhor Não basta ser um profeta Tem que ser o melhor Não basta ser um pastor Tem que ser o melhor Não basta ser um servo Tem que ser o melhor Você tem que ser o melhor Para desfrutar do melhor de Deus Amém? Tem muita gente que acha que está seguro Que está bem Não, eu estou muito bem Porque eu estou na igreja Eu sou membro da igreja Meu nome está no hall de membro Eu sou batizado Eu participo da ceia Meu irmão Isso aí é banalidade Isso é burocracia de igreja Isso não leva ninguém para o céu O que leva para o céu É realmente você renunciar Abrir mão da tua vida E vestir a vida que o Espírito Santo tem para você Isso é o que leva para o céu Então O nosso objetivo Tem que ser Cumprir toda a escritura Adquirir o conhecimento Como a Bíblia diz Crescer na graça E no conhecimento De Cristo Jesus Se você Meu irmão Está dentro da igreja Há não sei há quantos anos Ainda não se preocupou Em conhecer a palavra Em cumprir Toda a palavra Meu irmão Você está numa Vontade permissiva E se amanhã Você não se encontrar Dentro da igreja Não se assuste Porque o diabo Ruge como Leão Buscando a quem Possa tragar E os que estão Numa vontadezinha permissiva Fora do centro Da vontade de Deus Esses podem ser alvos Do leão A qualquer momento Agora Os que estão No centro Da vontade de Deus O diabo Não ousa olhar Para eles Não ousa Se levantar Contra eles Porque é o Senhor Quem peleja Então A nossa busca A nossa luta A nossa guerra Dia a dia Não é contra o diabo É contra nós mesmos Nós temos que lutar Contra nós mesmos Para não cairmos Num comodismo Para não aceitarmos É Viver uma Uma vidinha de igreja Fora do centro Da vontade de Deus De jeito nenhum Não podemos nos contentar Com isso Tem muitas pessoas Por aí Meu irmão Que não estão servindo Para a glória de Deus Não estão sendo Como nós lemos lá Carvalhos de justiça E plantação do Senhor Estão acostumados Com o evangelho De que Deus De que Deus é amor De que Jesus Leva para o céu De que Jesus É bom Não falam Não sabem Da justiça Não sabem Da seriedade Do reino de Deus Não tem noção De que a porta Do céu É estreita E aí E aí Os crentes Com essas pregações Que tem por aí Vão vivendo A sua vida Outros Irmão Estou firme Na igreja Não meu irmão Não tem que estar Firme na igreja Tem que estar Firme com Deus Se você está Firme com Deus Aí tudo bem Você vai estar Firme na igreja Mas você pode Estar firme na igreja E não estar Firme com Deus Levar Deus A sério É uma coisa Que nós temos Que buscar Dia a dia É uma grande luta É uma grande batalha Como é que está A nossa vida De oração Como é que está A nossa vida De dedicação A Bíblia Como é que está A nossa vida De renúncia Como é que eu estou Me preparando Para o amanhã Eu estou me preparando Para ouvir Deus Para quando Ele me falar Alguma coisa Eu abro mão Ou eu vou continuar Numa vontadezinha Que não é o centro Da vontade de Deus Enfim Pedro Pregando Em Jerusalém No meio da perseguição O império romano Tipifica A besta Que há de se levantar Para reinar sete anos Sobre a terra E no entanto Quem interrompeu A vida de Pedro Ninguém 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 Pois Pedro Foi morto Quando? Quando Ele já Tinha deixado escrito Lá na sua segunda epístola Que Ele diz assim Olha O Senhor Jesus Já me revelou Que brevemente Hei de deixar O meu tabernáculo Só para ninguém Ficar achando Que cortaram a vida dele Só para ninguém Ficar achando Que interromperam O ministério dele Porque quem está Porque quem está no centro Da vontade de Deus Não tem vida interrompida Tem ministério Cumprido Amém Meu irmão Você quer ter o teu Ministério cumprido Ou a sua vida Interrompida Peleja Guerreia Entra no teu quarto Não descono aos teus olhos Enquanto não ouvir Enquanto não ouvir Deus Não dê descanso Ao teu coração Enquanto você não sentir Deus Enquanto Deus não falar contigo Não te mostrar É aí que eu te quero É o centro da minha vontade É esse Não descansa Peleja Guerreia Nós precisamos Ver Deus Porque meu irmão Deus precisa de unzinhos Não precisa de uma multidão E esta é a nossa batalha Realmente Diante de tudo Que nós temos visto Cada vez mais A seara é grande E poucos são os seifeiros O que tem se levantado No meio do povo de Deus Para arrancar o povo Do centro da vontade de Deus É terrível As pessoas hoje Estão batendo no peito Com muito orgulho Eu faço parte Do ministério De coreografia Da minha igreja Eu faço parte Do ministério De danças Da minha igreja Não é isso Que estamos ouvindo por aí Tudo bem Agora Fala de Bíblia Fala de conhecimento De Deus Fala de De escritura Prega Prega o evangelho Faz alguma coisa Não Passa o dia todo Ensaiando dança Dentro da igreja Cadê o reino de Deus Cadê o evangelho Cadê o centro Da vontade de Deus E acham que Em viver Em viver uma vontade Permissiva Mas busquem a vontade Absoluta de Deus Para que você possa terminar Como Paulo Combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé Isso no segundo plano de Jesus E como Pedro O Senhor Jesus Me revelou Que brevemente Hei de deixar Este tabernáculo Amém E aí Obrigado.